Salve, salve galera do canal, aqui é o Riro com mais um vídeo E o vídeo hoje é um pouco diferente galera, como eu falei pra vocês, não ia abrir a locadora hoje Porque ele tinha a inauguração lá da minha loja, tá? Lá não, já estão aqui na loja, aqui é a loja Capilarito galera Inaugurou hoje, eu vou mostrar exclusivamente pra vocês E como vocês viram no banner aí, será que eu vou mudar de ramo galera? Será que eu vou sair do ramo de videogame e fixar mesmo no ramo de calçados? Mas antes disso, deixa teu like, compartilha no teu canal aí Compartilha o vídeo, e se você é novo no canal, se inscreve que eu vou mostrar pra vocês Como ficou a nossa nova loja, aqui tá a Maria Luisa, dá um salve aí Maria Luisa Dá um salve aí Mário Salve, salve, vamos lá galera, ver como é que tá lá dentro A nossa nova loja, a loja Capilarito, fica na cidade de Vertentes Uma loja top, graças a Deus, a gente mudou pra cá, tava num ambiente bem pequenininho E agora tá num ambiente maior, vamos dar uma olhadinha galera E essa daqui galera, é a fachada da loja, tá? E olha só a nossa loja, como ficou Vou mostrar aqui pra vocês, vamos entrar E olha só como ficou a nossa loja galera, olha só Tem um somzinho ambiente aqui galera, da JBL, que eu instalei, tá? Instalei também o sistema de câmeras galera O Hiro que instalou, tá? Só pedi pro eletricista colocar lá na parede pra fixar Mas o sistema todo foi configurado pelo Hiro, tá? Aqui tem essa entrada de loja aqui, com as coisas da BB, tem bolsas Aqui tem as coisas, os calçados femininos Olha só, muita coisa bonita Olha só galera, tem olímpicos, tem ramarim, tem moleca Tem visano, tem coloche, tem movie Várias marcas galera, modari Vamos ver aqui, vamos ver aqui a vitrine masculina galera Aqui tá o Hiro Aqui tá a vitrine masculina galera Tem sapato social, tem tênis, tênis da coca Tem vários outros, outras marcas né? Tem Nike Move Aqui tem os bonés também Aqui tá a parte infantil, masculina E aqui galera Tá As carteiras, né? Carteira Meet Carteira muito boa Esse somzinho que vocês estão escutando É som do ventilador Aqui tá o paredão de chinelos Olha só o nosso paredão de chinelos galera Aqui tá as nossas colaboradoras Um pouco cansada depois de um trabalho árduo né? Aqui tem mais meia né? Coisa mais infantil Tem bolsas aqui também galera Várias bolsas Tem as longarinas Aqui tem Calçados infantis Femininos Tá Grandendo Molequinha Tem vários tipos de Marcas né? Pra todos os gostos Também tem esse Meio de loja também Tá um pouquinho afastado Que a menina tava limpando Várias marcas também Tem cartago Tem rider A minha filha tá brincando aqui né Luisa Muita coisa legal galera E eu vou bater um papo com vocês Pra explicar se eu vou continuar No ramo de locadora Se não vou Foi que houve E aqui tá a nossa Loja galera E aqui galera Tô no estoque né? Olha o estoque galera Como é Quem tem loja de calçados Sabe que o estoque Tem que ser grande E aí o estoque aqui é enorme galera Graças a Deus Um ponto fixo Eu tinha A nossa loja Tava num ponto Alugado Tá E nesse lugar A gente tava pagando Mil reais por mês E aqui o ponto é nosso Graças a Deus A gente terminou A nossa construção Um ano e três meses De luta E chegamos a vitória Beleza? Só pra tirar a dúvida aí De vocês galera Eu vou sair do ramo De locadora de videogame Será se vou ficar só Como funcionário público E também Como dono de loja de calçados Galera Respondendo Eu não Não vou sair Do ramo de videogame Tá? É Inclusive Eu não tô sobrevivendo De locadora Como muita gente sabe aí Que há muito tempo Eu não sobrevivo de locadora A locadora é um hobby meu E vai continuar sendo um hobby Tá? Eu não Eu vou continuar abrindo a locadora Aos sábados Das oito Às quatorze Até às quinze horas No máximo Como antes As lives vão acontecer Talvez não sejam tão intensas Como eram antes Devido A nossa loja ter crescido Cresceu bastante E eu tenho que dar um apoio Aqui também Tá bom? Mas eu não vou sair Do ramo De videogames Porém A gente vai ter que dar Uma Como é que eu posso dizer É Ter que dar Tirar um pouco O pé do acelerador Porque não tem como A gente dar conta De três Ou quatro Ambientes Diferentes Ao mesmo tempo Então é isso galera Próximo sábado Tem live Se Deus quiser E eu vou também Estar aqui Na loja de calçados Com a minha esposa Ajudando ela E ajudando minhas colaboradoras Nossa loja cresceu Graças a Deus E a gente sobrevive Fazendo muitas coisas Ao mesmo tempo Tá? Se você tem Um sonho de ter Galera Outro empreendimento Além de uma locadora De games Se você é dono de locadora Vai em frente Que dá certo Só basta você querer Você correr atrás Você dormir mais tarde Você correr atrás Que vai dar certo Então é isso galera Nem todo heróis na capa Fui Bem-vindo ao canal do Riro Valeu Fui